É o sonho do funk, nós tá vindo sem manteiga nenhuma, tá bom? É o Felipe CTC, é o Dodge Pan, ah, segura E a vivência na rua não tá sendo fácil, de uns dias complicados Se pra nós já tá difícil, imagina pros irmãos um trancafiado Comendo um rango azido, depende da cota do jumbo, fortificado Se a família não fecha, você vai passar fome e veneno Frio os caralho, enquanto isso na pista tá tendo um safado plantando Várias maldades querendo fazer o certo, se passar por errado Covil de cobre largado, vários de toca, vamos sequestrar Mas antes eu fumo, um baseado e depois da missão Tudo concluído e vários corpo enterrado Vou pra minha goma tomar uma ducha e de repente me encontro deitado Vários pensamentos, várias tentações, vixe Oficina do diabo, vários pensamentos, várias tentações, vixe Oficina do diabo, vários pensament... Do menino ingênuo, que se jogou no movimento E é causa de sofrimento E aí Felipe, se descer, pega a visão no papo E a vivência na rua não tá sendo fácil, de uns dias complicados Se pra nós já tá difícil, imagina pros irmãos um trancafiado Comendo um rango azido, depende da cota do jumbo, fortificado Se a família não fecha, você vai passar fome e veneno Frio os caralho, enquanto isso na pista tá tendo um safado plantando Várias maldades querendo fazer o certo se passar por errado Covil de cobre largado, vários de toca, vamos sequestrar Mas antes eu fumo, um baseado e depois da missão Tudo concluído e vários corpo enterrado Vou pra minha goma tomar uma ducha e de repente me encontro deitado Vários pensamentos, várias tentações Vixe, oficina do diabo Vários pensamentos, várias tentações Vixe, oficina do diabo Vários pensamento Do menino ingênuo Que se jogou no movimento E é causa de sofrimento Fase recordes, melhor que tá tendo